Outro dia um aluno meu me perguntou o que é realidade aumentada e no que ela se difere da realidade virtual. Primeira coisa, realidade virtual é aquela que tira você do seu ambiente, do seu local, coloca você num outro espaço. Então ela retira você do seu campo de visão e acrescenta tudo virtual em volta. Realidade aumentada é aquela que estende o seu ambiente. Então é aquela que, por exemplo, traz aqui junto da gente um holograma. É aquela que modifica, mas eu continuo no meu mesmo local. Ou seja, estou na minha mesa, estou no meu escritório, estou no meu prédio. Então eu posso, por exemplo, plotar dados de sensores olhando um quadro elétrico. Posso modificar. O outro modelo seria eu retirar você do ambiente onde você está e colocar você num ambiente totalmente criado pela computação.